Oh Senhora Aparecida Proteção dos inocentes Dover vida e ignorância Que neste mundo existe Miséria, violência e fome Nossa verdade mais triste Oh Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho Direção na minha vida Oh Senhora Aparecida Olha pra nossas crianças Nosso futuro inocente Precisa de esperança Precisa crescer na vida Em graça e sabedoria Dormir sono de menino E acordar um novo dia Não existe amanhã Se o hoje morre agora Estamos de coração Em tuas mãos Virgem Senhora Oh Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho Direção na minha vida Oh Senhora Aparecida Não nos deixe interesser Somos um povo que sonha Um povo que reza e que crê Hacenda a luz da esperança Aos pobres que nada tem Mostre que a maior riqueza É viver fazendo o bem Não permita que o homem Possa se afastar de Deus Cuida Mãe Aparecida Dos humildes filhos teus Oh Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho Direção na minha vida Oh Senhora Aparecida Que está tão perto do Pai Me responda por favor Pra onde este mundo vai Mostre a mágica da vida E a força do perdão O que devemos fazer Pra ganhar a salvação Porque eu não sei rezar Foi que eu fiz esta canção Oh Mãe aceite meu canto Como minha oração Oh Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho Direção na minha vida Oh Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho Direção na minha vida Oh Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho Direção na minha vida Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida É a luz do meu caminho Eu amo mim É a luz do meu caminho Tchau, tchau.